Se tu for rebater, não faz sentido você estar com isso aqui, porque tu só espalha a luz e ela vai menos potência para a parede e volta menos fraca, então não. Isso aqui tu usaria se tu fosse fotografar de frente, tá? Então, tira isso aqui, tá? Assim ele vem padrão, né? Então o que eu faço? Vira ele de costas, tá? Ele estava de frente para mim, não de frente para vocês, de costas, beleza? E aí o que eu faço? Vira 1, 2, 3, depende qual é o flash, 45 graus para cima e 45 graus para o lado. 45 graus para o lado. Ou talvez aqui eu viraria um pouco menos, assim, tá? 45 graus para cima e 45 graus para o lado. Então a luz vai fazer, ela vai sair daqui da câmera, ela vai para lá, vai bater e vai voltar 45 também. E eu, o Robson, faço assim e faço assim. Logo a luz vai ir para cima, mas ela não vai direto para cima, ela vai vir para cá, vai bater lá e vai voltar assim também. Então ela sai 45 graus daqui, 45 de lado, 45 para cima, ela vai 45 e volta 45. Então ela não volta reta, ela volta mais 45. Se for vertical, faz assim, é o mesmo esquema, não precisa mudar, porque essa luz aqui não vai direto para lá. Ela vai bater lá e vai voltar, e ela vai voltar para a parede daí. Porque não adianta espalhar para os lados, tu quer que a luz vá e volte, entende? Então quanto mais concentrada ela for, mais concentrada ela vai voltar. Essa história de iluminar na festa, flash batido no teto, parece que é uma luz que eles ligam a fluorescente. Daí você dispara o flash para cima, bate no teto e ilumina tudo. Na verdade, isso é uma forma de clarear a foto, não necessariamente de iluminar. Iluminar é diferente de clarear, iluminar é iluminar, literalmente. Você bota a luz onde você quer, tira a luz de onde você não quer, isso é iluminar. Clarear chama espalhar a luz.